Eu tô chapocha, 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 eu tô loucona Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Eu tô chapocha, chapocha, levo doidão Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda, sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucona Eu tô chapada, eu tô chapada Tchau, tchau, tchau